Acho que tá na hora de cortar o cabelo já, hein? Já tá aparecendo aqui por cima da orelha, hein? E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Eduardo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Kama Sutra da tatuagem. Eu andei pesquisando na internet e eu não encontrei vídeos falando sobre isso. Tá, não tem uma conotação sexual, mas é uma questão que, assim, quando você tá começando a tatuar, dificilmente você consegue descobrir todas as posições que ficam melhores pra tatuar o teu cliente. Então, no vídeo de hoje eu pretendo mostrar pra vocês a melhor posição, ou pelo menos pra mim, que é a melhor posição, pra tatuar algumas partes do corpo de alguns clientes, pra que a gente consiga tatuar de uma forma mais fácil. Bom, pessoal, essa é a maca que eu uso no meu trabalho aqui. E eu sei que são poucas pessoas que têm esse tipo de maca. Pra mim ela é ótima, só que ela tem várias funções e coisas diferentes que elas facilitam um pouco na hora de a gente tatuar. Mas eu vou mostrar nas macas tradicionais, que a gente consegue encontrar em quase qualquer lugar, que é a maioria das macas que as pessoas usam, que elas são macas de duas ou três posições, eu não tenho certeza. Essas daqui eu consigo mexer o braço, consigo mexer cada perna independente, tem um monte de frescura, mas eu não quero falar dela, eu quero falar das outras que são as mais usadas. Bom, eu já troquei a minha maca de lugar e botei uma maca tradicional aqui do lado, e eu vou começar mostrando pra vocês como tatuar as partes dos membros superiores, no caso, os braços. O jeito que eu acho melhor é de tatuar cada parte do braço do cliente nessas macas tradicionais. Bom, essa é a minha modelo, ela é linda, maravilhosa, essa é a minha mulher, pra quem não sabe, e eu vou mostrar pra vocês como que é a melhor forma de tatuar o antebraço, tá? A maioria das pessoas simplesmente coloca o braço aqui no meio. Pode sentar assim, isso. A maioria das pessoas simplesmente deixa o braço do cliente assim. Eu não gosto, tá? Porque depois chega um certo tempo, o cliente tá fazendo força aqui com o braço pro meio, e quando você vai ver, o braço do cliente vai subindo, e você tá quase lá do outro lado da maca, entendeu? Eu não gosto muito assim, porque daí acaba ficando meio ruim, e o cliente acaba se encolhendo ali, fica bem complicado e vai afundando. Então, quando vê, tu já tá debruçado por cima do cliente, isso fica muito ruim, sabe? Então, normalmente essas maca são um pouquinho mais altas, e pelo menos pra mim, me incomoda bastante. Uma forma de a gente conseguir reduzir isso, e deixar mais fácil, e deixar a pele bem esticada, é pedir pro cliente levantar um pouquinho o braço, e a gente coloca aquele famoso snob embaixo. Snob, patrocina nóis. E deixa o braço do cliente assim, ó. Esticadinho. Não é tão desconfortável quanto parece, tá? E é muito melhor que a gente consiga alcançar todas as áreas do braço, a parte do lateral aqui, a parte interna, que é bem ruim de tatuar, e fica tudo bem esticado, assim, é bem melhor. Agora, continuando na parte do antebraço, essa parte interna, a gente já viu que a gente consegue tatuar assim, da melhor forma possível, pelo menos pra mim, é o melhor jeito. E quando a gente vai tatuar a parte fora, é meio complicado a gente deixar sem apoio também. Se tu virar o braço do cliente assim, fica muito melhor isso pra trabalhar. Se o cliente virar o corpo aí na cadeira, também fica muito melhor. A gente tem toda a área aqui pra trabalhar, a gente consegue ver tudo direitinho, sabe? A gente alcança todas essas partes. Se tu não alcançar aqui de um jeito, o cliente vira o braço pro outro lado ainda, e tu consegue alcançar aqui. Então, esse é um jeito que fica muito bom pra gente conseguir trabalhar a parte externa do antebraço. Bom, pessoal, agora vamos subir um pouquinho pelo braço. essa tatuagem aqui atrás, as mulheres, principalmente, gostam de fazer tatuagens pequenas aqui atrás do tríceps, e é uma área bem complicada de tatuar, né? Principalmente a gente deixa o cliente deitado de bruxos, assim, com os braços pra trás. Fica muito ruim que essa parte aqui, a pele não fica muito bem esticada. Então, pra suprir isso daí, a gente coloca aquele bom e velho snob que eu já tinha falado pra vocês. A gente vai fazer isso aqui, ó. Levanta o braço. Isso, pode baixar. Você bota o snob embaixo e deixa o cliente com o braço pra baixo. Olha só, fica tudo bem esticadinho. Fica muito melhor a gente trabalhar essa parte. E nós temos essas péres que são um pouco mais moles, né? Principalmente a parte da axila, a parte interna dentro do cotovelo, as partes das dobras dentro das pernas, atrás do joelho. Então, essas péres são bem complicadas a gente trabalhar. Elas têm que estar sempre muito bem esticadas. Ainda subindo pelo braço, a gente tem essa parte de fora do bíceps, tá? Que pega essa parte do ombro aqui até o cotovelo. Então, a mesma coisa. Você bota a máquina nessa posição onde a pessoa consiga ficar sentada em cima dela. E se você for tatuar com ela assim, sem apoio nenhum, vai ser horrível, entendeu? Porque quando você usar a máquina na horizontal, a tinta parece que não sai, sabe? Então, vamos de novo buscar o velho snob e vamos usar de apoio ele. Levanta o braço. Pode baixar. Isso aí. De novo, a pele tá bem apoiada e não tá 100% vertical o braço dela. Tá meio inclinado em 45 graus. Então, assim, fica muito mais fácil quando você for tatuar. A máquina não vai ficar na horizontal e a tinta vai conseguir fluir muito mais fácil na biqueira. Então, assim, fica bem esticadinha a pele e é bom a gente trabalhar tanto pra um lado quanto pro outro. A mesma coisa serve pra parte do ombro aqui. Se você manter o cliente dessa forma, também é muito bom que a gente consegue deixar essa parte bem esticada aqui pra gente trabalhar. Bom, agora nós vamos tatuar a parte interna do bíceps, tá? Normalmente, eu boto o cliente deitado assim e ele só vira o braço pra fora, assim. Eu sei que é uma posição meio desconfortável o cliente deixar o braço pra fora, assim, caído. Então, muitos tatuadores acabam usando ainda um apoio de braço aqui pro braço do cliente não ficar 100% caído. Olha, eu nunca tive problema com isso porque a minha ultramaca é um pouquinho mais larga, entendeu? Então, não acontece problema nenhum. Mas essa parte aqui, só de a pessoa deixar o braço virado pra fora, você vê que a pele fica bem esticadinha. Uma coisa que eu não recomendo quando você for tatuar essa parte, o cliente fica com o braço dobrado. Você vai ver que tem um acúmulo muito mais de pele aqui e a gente não consegue esticar direito isso aqui. Então, sempre que possível, pede pro cliente deixar esticadinho o braço. Vocês lembram que eu falei que tem essa parte interna do antebraço que ela é bem ruim de tatuar. A gente não consegue encontrar uma posição muito boa. Um amigo meu, ele me recomendou uma posição que a gente consegue tatuar essa parte de dentro aqui muito mais fácil. Então, você coloca o cliente deitado na maca, assim, e bota o braço dele lá pra trás, ó. Vai fazer aqui. E daí você bota a cadeira aqui. Você consegue colocar a cadeira. E quando você for tatuar, você tem toda essa área aqui, ó, livre pra você. Entendeu? Tá tudo bem esticadinho aqui. É só a gente tatuar aqui com o braço... numa maca normal, tá? É bem tranquilo. Agora que eu falei pra vocês de como tatuar o braço, vai ser muito mais fácil, vocês vão ver. Então, como a gente já matou a charada de como tatuar qualquer parte do braço, do nosso braço não, do braço dos clientes, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra tatuar a famosa costela, que todo mundo morre de medo, ai, meu Deus, é horrível, ai, dói, o cliente não para quieto, isso aqui. Cara, tem um jeito muito fácil de a gente tatuar. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu tô aqui com a minha cliente deitada de lado na maca, e normalmente é essa posição que a gente coloca as pessoas pra tatuar na costela, né? Caso você não coloque essa posição, comece a colocar que é muito melhor. Mas, enfim, ó, eu quero mostrar pra vocês que quando a cliente tá deitada, cria essa parte côncava aqui, vamos dizer assim, nossa, côncava é foda, né? Essa parte aqui, ó, afundada, entendeu? O que que acontece? Essa pele aqui não tá 100% esticada, entendeu? Porque a gente tem esse acúmulo aqui, ó, de pele aqui nessa dobra, entendeu? O que que acontece? Quando a gente vai tatuar a costela aqui, normalmente você dá aquela linha e daí já vai limpar, daí borra tudo, fica muito ruim, não tá tão plano, sabe? Existe um jeito de a gente suprir isso daí e deixar a pele bem esticadinha pra gente tatuar mais fácil. E eu vou voltar e dizer pra vocês, é o bom e velho snob que resolve quase qualquer problema do tatuador. Eu vou pegar pra vocês e vão mostrar. Bom, a gente já pegou o snob, tá? E agora a cliente vai ficar sentada na maca e ela vai deitar com esse snob exatamente aqui na lateral dela. Vocês vão ver a diferença que eu ia fazer. Calma aí, calma aí. Levanta. É isso. Vocês conseguem ver a diferença que fez? Olha aqui, a costela dela ficou toda saltada aqui pra fora e a pele tá muito esticada, tá bem lisinho, tá quase plano pra gente conseguir trabalhar, entendeu? Fica muito melhor assim. Bom, pessoal, agora a gente vai pras costas, tá? Normalmente o que a gente faz? A gente começa a tatuar desse local aqui, se for uma tatuagem aqui ou aqui, né? Só que eu não gosto muito porque eu fico muito torto assim por cima do cliente, entendeu? Eu não gosto. Então o que eu faço? Eu venho aqui na borda da maca e eu tatuo de cabeça pra baixo porque é muito melhor que essa pele ficar bem mais esticadinha, entendeu? E eu não tenho que ficar meio que por cima da maca, todo torto. Então outra dica que vai é se vocês forem fazer aquela tatuagem no meio das costas, principalmente as mulheres também elas gostam de fazer. Então quando você for tatuar, tenta tatuar por cima da cliente, assim, pela parte da frente da maca e não pela lateral. Você vai conseguir muito melhor essa parte aqui porque fica bem plano. Bom, pessoal, agora nós vamos descer pras pernas e eu vou falar como é que a gente faz pra tatuar a coxa. É a mesma história de sempre. Você vê que a pele ela não fica 100% esticada. A gente tem essa parte, essa região de trás dos joelhos aqui que tem um acúmulo de pele. Então ela não fica muito bem esticada. O que nós vamos fazer é fazer aquela mesma coisa que eu já falei no início do vídeo, pegar o snob. Ó, vocês conseguem ver que fica muito mais plano, ó. Fica a pele bem esticadinha, então fica bem melhor a gente conseguir fazer uma pigmentação. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra tatuar a lateral da panturrilha de uma forma que fique um pouco mais confortável pro cliente e melhor pra gente trabalhar vendo toda a área da tatu. Ó, nós vamos fazer a mesma coisa que eu já falei desde o início do vídeo. Pega e bota um snob aqui e o cliente ele dobra a perna e fica sentado por cima, por baixo da outra ali no caso. Então fica muito melhor. A área fica lisinha aqui pra gente trabalhar e a gente consegue ver a tatuagem inteira e o cliente consegue aguentar assim. Se ele não aguentar muito tempo, cara, dá uma pausa ali uns minutinhos, alonga um pouco e dá um jeito de fazer e termina de uma vez isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha suprido as dúvidas de vocês. E se vocês acharam que ficou faltando alguma posição que vocês ainda estão em dúvida de como fica melhor pra tatuar, deixa aqui nos comentários. Vou tentar responder vocês o melhor possível ou até gravar outro vídeo. Queria agradecer a participação especial da minha mulher no vídeo, que é essa modelo incrível hoje de posições na maca. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like aí e se puder compartilhar com o seu amigo tatuador ou com... sei lá, cara. Compartilhe o que você quiser. E valeu!